Oi, oi, lindezas! Sejam super bem-vindos a essa aula de hoje. Hoje faremos esse alce de uma forma completamente livre. Já vamos começar ativando aqui as nossas aquarelas. Essa daqui que eu estou usando hoje é da Art Creation e aqui eu vou usar água apenas para umedecer, para que a gente possa fazer as nossas misturas. Vou colocar um pouquinho aqui nesse verdinho também. Um pouquinho nesse azul e vamos preparando as nossas tintas para começar a nossa arte. Nós vamos usar esse pincel 225, número 12, da Keramik. Ele é um dos maiores da Keramik. O bom dele é que ele já absorve bastante a água, já fica aqui em toda essa parte do pincel. Então, a gente consegue pegar uma boa quantidade de tinta e já ir trazendo diretamente para o desenho para ir umedecendo toda essa parte interna do nosso desenho. Primeiro a gente vai iniciar com as cores mais claras, e depois vamos dar continuidade com as cores mais escuras. E assim a gente vai criando toda a composição do nosso desenho, misturando várias cores, deixando com que esse nosso trabalho fique bem artístico, bem livre, bem solto. Aqui a gente não vai ficar se prendendo. Vamos deixar nossa pintura fluir, lembrando sempre que a gente não precisa se cobrar. Então, às vezes, a sua pintura vai escapar um pouco das linhas, às vezes vai manchar um pouco para algum lado que de repente você não esperava, e está tudo bem. Tudo faz parte. Vou pegar um pouquinho agora desse verdinho. Já vou deixar todas as tintas prontinhas aqui, porque na hora que eu for começar a pintura vai ficar mais fácil, porque como elas já vão estar bem úmidas, vai ser mais tranquilo para misturar essas tintas utilizando essa técnica, que é uma técnica mais úmida. Vamos lá. Vamos lá. Iniciando pelo amarelo. Aqui a gente vai preparar toda essa base, porque já deixando toda essa parte do papel mais umedecido, na hora que a gente for trazer as outras cores, elas vão diluir com mais facilidade, se misturando a esse amarelinho que já está aqui como plano de fundo. Então, a gente vai conseguir trazer um pouco mais desse efeito de mistura entre as cores. Então, a gente pode ir buscando bastante água e sempre trazendo um pouquinho mais aqui para o amarelo, para ir fazendo toda essa mistura, deixando sair pelas linhas, fazendo algumas manchas. O mais importante é a gente deixar esse fundo bem umedecido. E algumas partes mais escuras a gente já pode ir trazendo também, fortalecendo um pouquinho mais o amarelo e dando uma escurecida em algumas partes. E olha, como aqui a gente já consegue visualizar que a tinta se mistura um pouco, a gente já consegue trabalhar um pouco do aspecto de luz e sombra, apesar de não estarmos seguindo fielmente luz e sombra. E como aqui essa pintura é uma pintura muito solta, a gente vai deixar algumas partes mais claras, outras mais escuras, mesmo que a luz e sombra não sejam completamente realistas. E olha só, aqui agora a gente vai fazer alguns respingos maiores para ficar parecendo que a tinta explode no papel. Então a gente vai carregar um pouco mais com o amarelo e molhar na água. Você está vendo que o pincel fica mais encharcado? Quando eu aperto no próprio pincel, na ponta dele, eu posso apertar com o dedo para que caia. Ou eu posso deixar ele cheio de água e deixar pingar sozinho. Então você pode deixar o pincel bem encharcado, pode passar na tinta, aí vai lá, molha mais um pouquinho e deixa o que sobrou na ponta respingar. Então fica essas manchas maiores que explodem na hora que batem no papel. E agora a gente vai fazer o efeito com a escova de dentes. Olha só! E eu vou passando a ponta do dedo na escova e ela vai respingando. Como esse efeito da escova fica bem pequenininho, é capaz de não conseguir visualizar direitinho aqui olhando pela câmera. Mas no final eu vou mostrar o desenho com um zoom maior, ele bem mais pertinho e vocês vão conseguir visualizar melhor esses detalhes. E olha, sempre que a gente vai fazer esse efeito de respingado, pode ser que algumas gotas fiquem muito cheias de água. E para resolver isso, a gente cria com papel higiênico ou papel toalha, uma bolinha que nem eu fiz aqui com a mão. E com esse papel a gente consegue ir absorvendo esses excessos. Então não fica aquela pocinha de água em cima do nosso trabalho. Agora a gente vai usar o pincel 8, 220 da Keramik. Com esse aqui, agora a gente vai pegar um pouquinho mais aqui do laranja para fazer essa mistura. Ficou bem mais forte aqui. Vou misturar com um pouco mais de água para deixar bem mais umedecido. E parte dessa tinta é já ir misturando com a tinta que já está no fundo aqui do papel. Lembra que a gente deixou essa tinta mais úmida justamente para poder ir misturando com essas novas camadas? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, agora podemos fazer essas pinceladas bem livres. Deixar a tinta escorrer. Lembrando sempre que essas manchas da aquarela é o que trazem esse ar mais bonito, sabe? Essa beleza, algo mais natural em muitos momentos, algo um pouco mais rústico. E isso é uma das coisas mais lindas nessa pintura que é mais livre. Ó, aqui agora um pouquinho de vermelho já para misturar nas pontinhas. Vou trazer um pouquinho mais de vermelho aqui para baixo também. Então, usamos o amarelo, usamos o laranja. E alguns pontos específicos a gente vai dando leves toques, trazendo também o vermelho. Algumas cores quentes. E a nossa arte já vai ficando bem misturada. Olha que lindo! E algumas respingadas para trazer essa nossa bagunça artística. Vamos seguindo com a nossa arte. E olha só como que vai ficando bonito, né? Essa mistura das cores, ela de uma forma mais desordenada. E agora vou trazer um pouco desse azul para misturar com essas cores quentes e dar uma escurecida nesse lado de cá. E como a tinta está bem úmida, olha como já vai se misturando. Com muita suavidade, nossa arte vai ficando maravilhosa. E agora vou trazer um pouquinho mais aqui para baixo. Um pouquinho mais de azul nesse lado esquerdo. E algumas pinceladas em alguns pontos específicos para distribuir bem as cores. E agora vamos para o verdinho. Olha só! Vou misturando aqui também. Vocês estão vendo o tanto de cores que a gente tem misturado? Mesmo assim, a gente vai mantendo um equilíbrio. Um equilíbrio das cores, dos pesos, para não ficar nada muito carregado. E trazendo o verdinho aqui, ele já vai dando essa misturada com o azul que já estava bem umedecido aqui no papel. Vamos escurecer aqui agora um pouquinho o nariz do nosso alce. Um pouquinho mais desse vermelhinho. E agora vamos respingar um pouquinho mais. Olha só! Só batidinhas simples. A gente faz essas respingadinhas menores. E agora vamos agilizar um pouquinho do processo, secando um pouco o nosso trabalho. Para dar uma escurecida em algumas partes específicas, eu vou pegar um pouco ali do preto. Ele já mais misturadinho com água, ele traz uma tonalidade cinza. Para não ficar aquele preto, muito fechadão. Olha só! Fica um cinzinho. E com esse cinza, eu vou escurecendo algumas partes da nossa pintura. Então, o preto, quando a gente vem misturando com água, fica um cinza mais escuro. E a gente consegue fazer mais um acabamento. Trabalhar alguns detalhes de sombra em alguns pontos específicos. E olha só! Com o pincel 0220 da Keramik, que é o mais fininho, eu vou fazer detalhes aqui da nossa ilustração. E para isso, eu peguei um outro copo com água para não misturar com a tinta colorida. E vou usar a tinta guache branca. Então, para não pegar o outro copinho que estava ali e misturar as cores e nem manchar a minha tinta branca, A gente pega um copinho separado, pega um pincel separado. Porque sempre que a gente for limpar o pincel, a gente utiliza esse outro copinho para não manchar. Eu já deixo a minha tinta guache branca sempre dentro desse potinho. Porque eu fecho e deixo aqui misturada com um pouquinho de água. Então, eu consigo ir utilizando em várias outras ilustrações e ela fica mais conservada. E olha só! Com o pincel bem fininho, a gente consegue ir trabalhando alguns detalhes bem leve. A gente pode usar a tinta guache branca ou pode utilizar também a caneta posca branca. Quando ainda não se tem essa habilidade do pincel para fazer traçados bem fininhos, o pincel, a caneta posca na verdade, ela já auxilia muito nesse momento. Porque para fazer traçados fininhos é algo que a gente vai praticando. A gente vai praticando nas nossas próprias ilustrações. A gente pode praticar em folhas separadas, fazendo várias linhas bem fininhas. Que é para ir controlando o peso da nossa própria mão. Porque assim a gente consegue fazer detalhes bem fininhos com o nosso pincel. E esses detalhes com a tinta guache branca ficam muito legais. Porque traz mais luminosidade para a nossa ilustração. E olha como vai ficando lindo! Vai clareando algumas partes. Fica muito legal! Essa nossa ilustração, por exemplo, a gente já poderia até considerar ela finalizada da forma como estava. Mas quando a gente quer trabalhar mais detalhes, a gente pode optar pela caneta posca branca, pela tinta guache branca ou até mesmo por tintas metalizadas. Que nem eu costumo usar bastante aqui no perfil também. Mas nessa ilustração de hoje a gente não vai trabalhar metalizada. A gente vai finalizar ela aqui com a tinta guache branca mesmo. E olha só como nessas partes mais escuras, esse detalhe branco faz toda a diferença. Porque dá uma destacada do fundo. E o mais interessante é porque sempre nessas partes mais escuras, onde ficaram essas tintas mais fortes, o branco destaca muito. Fica muito lindo! E são detalhes tão delicados, mas que quando a gente finaliza, traz um ar mágico para o nosso trabalho. Para vocês verem como as grandes diferenças se encontram nos pequenos detalhes. Agora eu vou limpar o meu pincel na água limpa, lembrando, sem misturar com as outras cores. E agora vamos fazer um efeito de respingado com a tinta guache branca. Olha só, eu vou pegar mais aqui dessa parte que está mais molhada. Aí eu vou misturar aqui até pegar uma consistência para conseguir fazer o respingado com o branco. E olha só, alguns toques a gente pode às vezes até jogar, fazendo um pouquinho mais de força. Olha, alguns toques delicados. E em outros casos a gente mistura com a parte mais aguada para os respingados serem maiores. Aqui, olha, eu vou deixar absorver bastante. Eu estou levando o pincel para cima da câmera para ele pingar na nossa folha e fazer essa explosão. Porque quando a gente visualiza de pertinho, vocês conseguem perceber que os cantinhos dessa nossa gota fica como se estivesse espirrando, sabe? Isso é uma das coisas mais legais. Então quando a gente deixa o pincel encharcado, já com mais água e tinta, na hora que a gente levanta o pincel, ele cai e explode. E aqui onde a gente viu que ficou com excesso, com a pontinha daquele papelzinho que a gente fez, a gente consegue absorver. E olha só, agora com a escova de dentes, a gente vai fazer aquele efeito que a gente fez com o amarelinho. Passando o dedo e respingando um pouquinho nas partes mais escuras. Olha só, fica muito legal, gente. Ali caiu um pouquinho a mais em cima, mas depois eu vou tirar ele um pouquinho com o papel. Mas olha que legal, todas as partes escuras a gente conseguiu respingar bem. Deixa eu tirar aqui agora um pouquinho, onde ficou demais. Limpar aqui a escova, já para deixar ela guardadinha ali no lugar. A gente termina de utilizar, é sempre bom você já dar uma limpadinha, dar uma secada e deixar a escovinha ali no lugar. Porque a tinta guache branca, ela endurece muito rápido. Então é bom a gente limpar mais rápido também. E olha só, bem de pertinho, os detalhes da nossa arte. As manchas, os espingados amarelinhos que eu tinha falado, esses foram feitos com a escova de dente. E o nosso trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado e eu quero ver as artes de vocês, viu? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até as próximas aulas. Beijo, beijo! E aí